A força no peito cresce, não demora a esperar A alegria que merece da lavoura semear Passar e vem de longe, vem cantar nesse lugar Sentimento mais puro, vem meu coração tocar Eu sou Carol Carneiro, sou cantora, compositora e violeira Vivo aqui no Cerrado, sou muito feliz aqui Porque é um lugar de muitas inspirações, a natureza sempre se renovando colorida E a força que o Cerrado impõe pra gente é uma coisa muito boa Além da cidade, a gente conviver com isso, com os passarinhos Com as árvores crescendo entortadas, o lago, o céu É uma alegria poder viver aqui no Cerrado E espero viver aqui por muitos e muitos anos É uma fonte de inspiração infinita É uma fonte de inspiração infinita E a gente conviver aqui no Cerrado E a gente conviver aqui no Cerrado E a gente conviver aqui no Cerrado